Esse homem que nós vamos te revelar agora se faz de bobo, mas está apenas esperando isso aqui, ó, que a gente vai te revelar agora. Inclusive vai ter a letra do nome desse homem, tá? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E esse homem que se faz de bobo, deixa eu te falar, ele está se contentando no momento de ter o vínculo que tem com você, onde não envolve ainda uma relação a dois, mas ele está só esperando o momento certo para poder tomar uma atitude. E pode ter certeza, há sentimento por parte desse homem para com você. Vamos ver a letra que tem no nome desse homem, estou curiosa, e você? Decreta, joga para o universo aqui nos comentários. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Decreta, joga nos comentários, meus amigos e amigas. Letra que esse homem tem na Arlê, temos um P, S, A, Z, U e K. Aproveita, clica na seta aqui ao lado, compartilha com alguém que você saiba, que curte esse tipo de conteúdo, oráculos e tarô. Agradecemos a vocês que estão aqui diariamente conosco, o nosso compromisso é com vocês. Realizando sempre uma tiragem coletiva, online e gratuita. Em hipótese nenhuma, realizamos tiragens pagas. Cuidado com fakes. Infelizmente, há pessoas má-intencionadas que se passam pela identidade de outra pessoa. Então, cuidado. Nossa equipe de advogados já está tomando as atitudes para que possa tomar conta desses fakes. Mas a gente pede a atenção de vocês. Cuidado com pessoas que se passam por qualquer outro criador de conteúdo, tentando solicitar dinheiro para vocês ou solicitando dados pessoais. Em hipótese nenhuma, nós do Clarividência Online realizamos tiragens pagas ou solicitamos dados pessoais de vocês. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.